É um momento em que a canção não se separa do arranjo. E esse é um lugar muito interessante de a gente observar de Michael Jackson quando a gente pensa em Black and White, que é... Quer dizer, você nem consegue pensar a canção sem isso. Esse é o momento em que a canção se funde e que Marina representa muito bem isso. Então, assim, a manutenção da referência do arranjo é proposital. Veneno, vamos envenenar o mundo. Precisamos de mais marinas. Veneno Não me beijam, não Eu tenho veneno É meu preço Não faço por menos Mas depois Te amarei Te amarei Vendendo Essa vida Tá tão rica e pequena Desses lábios Tem todo o veneno Que você ama e quer Todos Todos os sentidos Cada dor D'água Nesses mares De prazer Cor de rosa Nesses seios tem Tem todo o veneno Que você chama amor Só amor Que você chama 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 amor Todo o veneno Todos os sentidos Que você chama amor Suave o veneno Nesses seios tem Tem todo o veneno Que você chama amor Só amor Só amor Que você chama 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 amor